Não estou habituado a isto, nunca vi tanta logística à volta deste espetáculo, que isto no fundo acaba por ser um grande espetáculo. Tem outro marketing à volta disto tudo, isto é um mundo enorme. O que é isso? O que é a imagem do seu campeonato nacional no Portugal, que funciona muito bem, você tem muito boas curas off-road. Olha aí pai, olha aí, o homem está todo, o resto é que apetou. O que é isso? 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 O que é isso?